Quando Isabelle Drummond foi anunciada como a Emília do Remake do Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2001, dúvidas sobre seu desempenho surgiram de todos os lugares. Mas o que os críticos não esperavam era que o final dessa história seria totalmente ao contrário do que eles tentaram prever. Ficou curioso? Já já eu te conto, mas antes disso, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é pra não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Quando Isabelle brincava de fazer comercial, talvez sua mãe da Mi não tivesse conseguido prever o destino da sua filha na televisão. A espontaneidade da menina fez com que as pessoas ao redor percebessem que havia algo de especial nela, o que resultou na inscrição de Isabelle em uma agência. Não demorou para se destacar em trabalhos da TV e cinema, quando ao fazer um teste para o Sítio do Pica-Pau Amarelo no papel de narizinho, fez com que Roberto Tauma não pensasse duas vezes em definir ela como a nova Emília do seriado. É importante lembrar que antes da Isabelle, apenas uma criança havia interpretado Emília e tinha sido em 1951, no longa-mentragem O Saci com direção de Rodolfo Nani, em que a boneca de pano foi interpretada por Olga Maria. Com o sucesso do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, a personagem ficou imortalizada por atrizes adultas, como Lúcia Lambertini, que ficou por mais de 10 anos atuando como uma boneca. Isso fez com que não só a mídia criticasse a escolha de uma criança para o papel, como também a primeira atriz a viver a boneca na adaptação da Rede Globo, disse Migliatti, o que disse acreditar que Isabelle não saberia vivenciar a dimensão do personagem. Outra figura importante na história do seriado, Tatiana Belinck, que adaptou a primeira versão da obra de Lobato para a televisão na década de 50, também se pronunciou contra a ideia. O que eles não esperavam era que Isabelle não havia sido escolhida por acaso e provou para o que veio. Tudo bem que nos primeiros episódios, às vezes mal dá para entender o que ela está falando, o que podemos considerar pela idade que ela tinha na época, mas a sua evolução se mostrou gritante quando, ao decorrer do seriado, ela desenvolve o personagem até de olhos fechados. Isabelle era muito querida pela equipe. Quando começou com a direção de Márcio Trigo, o seriado claramente tinha áreas mais leves e todos relatam como Isabelle era cheia de energia e imperativa, assim como qualquer outra criança. Em entrevista a um canal do YouTube, a diretora Sininha de Paula, que sucedeu a direção de Márcio Trigo, disse que foi responsável por dar um basta no gênio forte da Isabelle. Mas o que aparenta ser mais óbvio é o fato de que ela cresceu e amadureceu, sendo esse um processo natural de qualquer criança. Nada a ver em Sininha. Para quem estava destinado a não dar certo como a personagem pela sua idade, Isabelle durou até muito como Emília e permaneceu no programa de 2001 a 2006. Mas se engana quem pensa que foi por vontade própria, já que desde 2004 ela já vinha pensando em sair e respirar novos ares. Em 2006, seu último ano no seriado, com Isabelle já com 12 anos e pela primeira vez desde a estreia com o novo figurino fixo, abandonando de vez o vermelho e amarelo, é possível ver uma atuação já cansada ou um esforço para estar ali. Sair do seriado para fazer outros trabalhos poderia ser algo positivo, mas existia um estigma de que fazer a personagem Emília trazia uma espécie de maldição. Se não entendeu, eu vou te explicar. A primeira atriz a viver Emília na televisão, Lúcia Lambertini, não conseguiu outro papel tão marcante quanto o da boneca, mesmo sendo uma excelente atriz. Outra que teve problemas com a personagem foi Jesse Migliatio, que precisou passar um ano fora do país para se desprender da personagem. O mesmo ocorreu com sua substituta em 1978, Reni de Oliveira, que deu declarações sobre a personagem ter destruído sua carreira, abandonando tudo no Brasil e indo viver no exterior. Tinha um estigma também muito grande, eu passei a minha infância ouvindo isso, que eu ia ficar muito marcada pela Emília, que todas as atrizes que fizeram Emílias, elas ficavam muito marcadas. Então a Jesse Migliatio dizia que a carreira dela de atriz depois não foi pra frente por causa da Emília. Então tinha esse estigma de que isso poderia acontecer. E eu, né, criança, eu ouvia aquilo, eu falava, ai, eu tenho que ir pra fazer outras coisas, enfim. Além dessa lenda que assombrava a atriz na época, ela acabou perdendo o pai e estava amadurecendo. Portanto, tendo esse currículo extenso de problemas com as intérpretes da personagem Emília, o mesmo esperavam de Isabelle, que quebrou essa crença e protagonizou diversas novelas estando em alta na mídia até hoje. É interessante como Isabelle Drummond se parece muito com ela mesma e como ela ser reservada fez bem pra sua carreira. Mesmo assim, as pessoas insistem em desrespeitar suas escolhas e constantemente tentam forçar a barra para envolvê-la em polêmicas. Se lembram que eu disse que algumas pessoas torceram o nariz para Isabelle quando anunciada como Emília? Em uma entrevista aqui para o canal, a atriz Odia Pereira, que viveu a boneca em 1968 na Bandeirantes, disse que para ela, de todas as atrizes que fizeram a boneca, Isabelle foi a que verdadeiramente encarnou o espírito de Lobato, uma Emília reconhecendo a outra. Fofo, né? E para você, qual a sua opinião sobre a passagem de Isabelle no seriado? Deixa aqui nos comentários e ó, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Até a próxima! Tchau!